Olá, seguidor e seguidora do Portal Boca no Trombone, estamos aqui no quadro de PNP Entrevistas e hoje estamos com o nosso entrevistado aqui, o Najib Nassif Palma, delegado-chefe da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa. Primeiramente, delegado, é muito bom contar com sua presença aqui e seja bem-vindo. Criçam, é um prazer estar aqui, Vinícius, no entrevista do BNT, nossos parceiros da comunicação e sempre prestando esclarecimento à nossa população. Maravilha, então, para começo de entrevista ali, a gente vai trazer um dado muito relevante que vocês divulgaram para a imprensa nessa semana, que 20 pessoas foram presas em um mês e meio, suspeitas de envolvimento em homicídio. O que representa esse dado para a Segurança Pública de Ponta Grossa? Então, Vinícius, o que acontece? Só para a gente relembrar o contexto, o cenário. Nós tivemos, vamos colocar assim, só para a nossa população entender. Até primeiro semestre, a gente estava em queda de homicídios em comparação ao passado, que já estava em queda em comparação a 2022. A gente faz estatísticas trimestrais e semestrais, até porque mensal ela é muito rápida, né? Você não consegue aquilatar algo mais autossustentável, algo mais constante. Então, estava tudo ok. Nós agindo, as polícias e tal. Se for bom semestre, ficou bem um pico. Então, é esse cenário. Deu um aquecimento impressionante. Isso é público, né? Só que vocês terem uma ideia, infelizmente em agosto, com o mês emblemático para nós, em agosto morreram três vezes mais pessoas, três vezes e meia mais pessoas que em agosto do ano passado. Em agosto. Então, houve realmente um pico de homicídios, falando que o homicídio ficou mais grave. Obviamente que aí tem várias circunstâncias, que a gente depois detalha mais um pouco, várias motivações, mas obviamente que nós tivemos que reagir. As polícias tiveram que se reorganizar. Tanto a polícia civil, quanto a polícia militar, a guarda municipal, a guarda civil municipal, nós os reunimos, nos recolocamos, né? Para fazer novas movimentações de gestão. Na polícia civil, o que a gente fez? Eu trouxe um delegado de uma das comarcas para nos ajudar no setor de homicídios. Deslocamos mais uma equipe, mais uma equipe para fortalecer lá o setor de homicídios, que é onde houve o pico. E o resultado, de fato, foi isso aí. Então, por mais que houve esse aumento de mortes, por exemplo, agosto. Vamos falar agosto. Então, agosto teve um aumento aí de três vezes e meia as mortes, como eu falei. Só que as prisões, em agosto do ano passado, nós fizemos uma prisão de homicídio, polícia civil, uma prisão. Em agosto desse ano, nós fizemos oito prisões. Então, as prisões também, por exemplo, em agosto, aumentaram oitocentos por cento. E nesse, qual foi o resultado desse, dessa sinergia, dessa gestão? Foi justamente nesses últimos aí, quarenta e dois, quarenta e três dias aí, não chegou a quarenta e cinco dias. Aí, final de julho, vinte e oito, se não faz, vinte e nove de julho até ontem, nós prendemos, na realidade, vinte e uma pessoas, mas vinte, com certeza, vinte e uma pessoas vinculadas a homicídios. Então, obviamente, se a gente já veio com investigação, a gente aprimorou, houve um ato de gestão nesse aspecto e fomos para cima. E por isso que deu uma prisão, eu estava cuidando ali, nós fizemos operações a cada dois, três dias nesse último mês. Se for pegar essas presões, dá quase um dia sim, um dia não. Claro, foi de algumas ações, perdemos quatro, claro, outras um, outras seis, né? Mas, de média, deu quase que uma prisão a cada um dia sim, deu homicídios. Fizemos outras prisões, fizemos outras ações, uma hoje, inclusive, outra ontem, nós batemos e fizemos prisões de roubo de carga, prisões de tráfico. Estou me referindo a homicídios que deu esse pico. Maravilha. Uma fala que já deu vários ganchos aí para a gente destrinchar nessa entrevista e eu queria chamar atenção para esse aumento. O que você acha que aconteceu esse aumento tão drástico nos números de homicídios em relação ao agosto do ano passado para esse de agora? Então, assim, isso é uma pergunta bem difícil, porque ela é muito complexa. Vou falar minha ótica empírica, que nós não fizemos nenhum estudo científico nesse sentido, mas eu creio, vamos colocar assim, porque boa parte dessas mortes, por exemplo, de agosto, e agosto até a maior parte ainda foi briga ali que envolve crime, tá? Então, nós temos aquelas brigas das grandes tomando ali as facções que foram desmanchadas, mas outras querem ocupar espaço, se eles também se reagrupam. A gente, porque é uma gangua, só para lembrar, infelizmente é um termo. Então, você faz operações, nós tivemos guerra e facção em 2022, 2022 para 2023 ali nós atuamos fortemente, as polícias deu uma quebrada, acalmou, tanto que eu falei para você que os homicídios começaram a cair aí em 2023, 2022, 2023 e até esse semestre, só que o primeiro fato que ocorreu, o primeiro fato, foi justamente, de novo, se as pessoas vão saindo da cadeia, está na hora de sair e tal, aí uma nova disputa para o mercado, esse é um fato. Agora, o que me chamou a atenção, cara, aconteceu muita vingança, tipo vingança, briga de vizinho e acumulou tudo, quase que como se fosse uma onda, né? Uma onda. E nós tivemos, por exemplo, que é engraçado até a gente verificar isso daí, tem duas famílias ali que estavam se matando, tem quatro mortes, duas famílias, já prendemos os principais dos dois lados, mais nenhum, dos dois lados, nessas 20 prisões aí, inclusive. Lá para trás, até tem alguma coisa de crime, lá para trás, até tem, nem seria atrás, nem seria atrás. Mas lá para trás. Mas daí começou uma família, matou um de outro lado, em um determinado bairro, né? Aí outro foi, matou um outro do lado de cá, tomaram umas vinganças. Nós tivemos três casos de vingança, só para você ter ideia. Três eventos, não só dessa linha da família, teve outros casos de vingança e de morte por, sabe? Porque matou, matou, nós tivemos um caso de uma menina que foi morta de um feminicídio, estava até grávida da menina, daqui a pouco a família da menina foi lá e matou alguém, já é outro caso. Nós tivemos três casos, três, de vinganças. E aí o que aconteceu? Então houve uma creche nisso daí, houve feminicídio, outra coisa que me chamou muita atenção, mulheres sendo mortas. Mulheres. Só que tem um detalhe aí, tem um detalhe muito importante. Parte das mulheres envolvidas no mundo do crime, aumentando infelizmente, infelizmente, tem que ser falado, tem que ser falado isso. Parte das mulheres coitadas, porque eram mulheres ou estavam na casa com os companheiros envolvidos no crime, então o efeito colateral do mundo do crime, nesses homicídios os homicídios estão falando isso. E parte feminicídio, tá? Então houve esses três aspectos voltados à mulher, mas nós tivemos, se não me falha a memória, iniciando nove mulheres mortas nesse cenário, não só feminicídio, né? Mas teve... Então, cara, o que que eu te digo? Cara, a população, não sei, as pessoas têm que se acalmar, as pessoas têm que saber que isso é um momento, sei lá, esse outro lado, que não é o lado de baixo, porque tem o lado do mundo do crime, esse aí vai adiante, é instrumento usado de justiça deles lá. Agora, tem esse outro lado que se aquece, que eu vou te falar, e as pessoas só têm que perder nesse sentido, porque, pelo menos, você tem que procurar a justiça. Nesse caso que aumentaram, por exemplo, de vingança, de briga de vizinho, né? Outra, mas companhia, vamos lá, se não falava, mas companhia, você tem que saber onde é que você tá inserido. Primeiro, cara, você tem que saber onde é que você tá inserido. Contencial vítima. Segundo lugar, tem que se acalmar, quando essas brigas que não tem nada a ver, você não tem que sair, partir pra porrada, quanto mais, e tirar a vida de alguém. Por quê? Porque as polícias vão agir, nós vamos agir, nós estamos indo pra cima, a polícia governou nós, a polícia governou, a polícia governou, a polícia governou, a guarda municipal, nós todos estamos apertando. O que eu posso afirmar é o seguinte, quanto mais aquecido estiver a rua, mais aquecido vai estar a polícia pra ir pra cima. E aí, eu vou te falar, deu 20, a realidade é 21, vamos falar, 20 prisões nesse período aí. Ontem, por exemplo, teve um controle da polícia militar. Natural, só lamento. O cara que tá no mundo do crime, o cara que tá no mundo do crime tem que saber, tem que saber mesmo. Não que justifique, cara. Mas tem que saber, você que tá no mundo crime, que tá afeto a querer matar os outros, que numa ação judicial, infelizmente, pode dar esse efeito colateral, quanto mais que você estiver armado, quanto mais que você reagir. E a princípio, te digo, a polícia militar agiu. A princípio, apurações acontecerão, mas a princípio, certíssimo. Certíssimo. O cara tava lá, esse cara, por exemplo, de ontem, só pra dar um exemplo. Além de prisão, esse cara, o cara com polete balístico, o cara com arma, com vários tipos de droga e rádio comunicadores. Você acha, e com droga cortando droga na cozinha, o que vocês acham? Foi presa uma mulher de tráfico, levada em com esse cartão. Esse é um caso, por exemplo, que vai acontecer com você aí, que tá aquecido esse negócio, no mundo do crime de matar. Então, enquanto a rua estiver aquecida, as polícias vão já também, nossa vez, é no jogo. Também vão estar aquecidos, cada vez mais forte, cada vez mais precisamos, ações seguidas, e não pararão, vão continuar aqui, nós programamos, até porque essas 20 prisões trouxeram muito material pra nós. Então, armas a ser coletadas, para fazer as suas perícias, ali, esse pacote que nós fizemos, ali, vão nascer, vão originar outras operações, voltadas como um crime, especialmente, tráfico de drogas e policiais. Maravilha! E você até mencionou que a polícia vai estar cada vez mais aquecida pra atender as ocasiões, quanto mais as ruas estiverem mais aquecidas em relação ao crime. Qual que é a importância da polícia agir rápido nesse tipo de ocorrência, ou pra gerar essas operações que combatam esse tipo de crime? Justamente esse aquecimento. O que a população tem que saber? Pra se fazer a justiça, as polícias começam com as polícias, a justiça, que é pra virar a justiça, inclusive uma ação, o juiz vai falar se o cara deve ou não deve, assim, você tem que entregar com as querelas, você tem que entregar com as broncas, com as brigas, você tem que entregar para a justiça. Bom, começa com a polícia, deixa a polícia agir, deixa a polícia agir, a polícia vai agir, o que é que não será? Cada vez que você vai fazer justiça com as próprias mãos, às vezes, ou o mundo do crime, esse nem se fala, mas a polícia vai agir mais rápido, a gente vai concentrar. Tanto que eu não falei agora que nós concentramos todas as energias para tráfico, para polícia civil, mas todos, para tráfico e homicídio, lógico, então nós vamos ter a resposta cada vez mais rápida, cada vez nós vamos para cima, vai chicar a corda, nós vamos para cima, você vai para cima, e aí acontece um sismo, efeitos colaterais, quer nas brigas, morre inocente, a briga entre eles ali, morre inocente, como eu, quer na questão, como eu falei, e as religiões. Então, eu lamento, né, fazer o que? Lamento, me solidarizo com os parentes que não tem nada a ver, mesmo dessas pessoas envolvidas em crimes, tá vendo? Isso tem que ser falado, e solidarizo com essas situações, aí o avô, o pai, a mãe dessas pessoas aí, mas, mas, esse tipo de jogo, esse tipo de jogo, de rua que está acontecendo, só leva a mais violência, que leva a mais prisões, e que leva a balança cada vez ficar mais, usando o termo, pesada, mais aquecida. Então, é isso, a resposta será prontamente. Claro, tem uma maturação, investigação, especialmente maturações, mas os resultados vão adivir. Então, o que que eu garanto pra você, pra nossos ouvintes? O que que eu garanto? Ah, vai baixar os homicídios, vai parar, não sei. Espero que sim. Mas isso até, por sinal, não é tão importante quanto uma coisa que eu compreendi aqui. Certamente, quanto mais continuar a rua aquecida, mais a polícia vai passar. Mais nós estamos motivados, mais energia aqui atrás, e mais nós vamos chacoalhar, vai pro tráfico, vai pro pequeno tráfico, vai bater, geral, bater no sentido, por favor, policialismo, técnico, né, não bater no sentido, vamos pra cima, vamos fazer batido, vamos fazer habitações, vamos fazer operações, vamos fazer as investigações. É isso que eu acho que é o mais importante da gente pontuar a nossa população. Maravilha, delegado. Eu queria puxar um assunto agora, falar sobre a muralha digital. A importância dela, no contexto da polícia, no contexto da segurança pública, a importância da muralha digital pra que essas operações, pra que esses crimes sejam combatidos por essas operações, delegado. A importância disso é essa tua questão, essa pergunta. Então, eu não falei aqui o que nós fazemos, mas a gente fazia, mas tem até um grupo chamado, é um gabinete de gestão integrada, existe aqui na prefeitura de Monta Grossa, que todas as forças abriam, e ali a gente toma muitas decisões juntos. Então, que é essa integração que eu falei. E tem vários instrumentais que permitem essa ação. Então, nas 20 e 15 anos, o que a polícia viu, mas tem várias ações, o que a polícia viu, mas tem várias ações, o que a polícia tem várias ações, inclusive nessas operações. Nessas 20 e 15 anos, tem participação de todo mundo, ainda que informação, ainda que há apoio na operação CIR. E assim como nós, estamos trazendo também a rolo, então, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda-se Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, enfim, os principais órgãos, a própria área que está em operações conjuntas, a gente sempre tem algumas informações. Então, nós todos fazemos essa integração até para agir cada vez mais, e aqui um exemplo, vou botar o nosso exemplo de sentido, cada vez mais integrado. E um dos instrumentos criados seria a loira digital, a loira digital da P20. Como nós estamos com olhos e ouvidos, vou botar assim, na cidade cada vez mais organizada, cada vez mais pastoralizada, cada vez mais distribuída, então, especialmente nas investigações, nos ajuda por demais, que a gente, todas as polícias, quando acontece o crime, só para vocês entenderem, é ali, aconteceu o crime, você é dependente de informações das polícias, especialmente o apósito, e aí a Polícia Civil apósito, tem uma boa área digital. Então, você é dependente, nós vamos ter com você, cidadão, que nos passa informações, tem aí os números, depois a gente posta aí os números e denuncia as anônimas e tal, e tem a área digital, que daí são os olhos e ouvidos, de uma forma técnica, que de uma forma de inteligência tecnológica, nos ajuda por demais, até porque uma fotografia vale por mil palavras. Então, é um dos instrumentos um dos, com vários outros, que nós utilizamos e tenha ajudado sobre a maneira nesse combate que nós utilizamos aqui. Bom, delegado, eu queria, mais encaminhando para o final, quero que você fale com a população e explique um pouco, né, dessa importância de fazer as denúncias para a polícia, para que chegue nesse tipo de ocorrências em Ponta Grossa. E só se tem ideia, a nossa população, nós assistimos as polícias para servir você, servir a sua família, servir a nossa comunidade, servir a nossa população. Mas nós estamos de ajuda, porque a segurança pública, a insensibilidade do poder público, né, nós, as polícias, estavam sem fim, mas todos temos que nos ajudar. Até porque o crime, se ocorre onde o crime? O que é que ocorre? Lá na Lua? O crime ocorre lá entre os marcianos? Lá no Marcos? Não. O crime ocorre dentro da nossa comunidade. O crime ocorre dentro da nossa sociedade. E, obviamente, que a minoria. Ponta Grossa, também. É a minoria que é envolvida no crime. A maciça maioria, a maior parte, inclusive, nos bairros, tudo ocorre, os mais periféricos são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, pessoas que querem o bem. E nós precisamos dessas pessoas, nós precisamos de você, dessas denúncias, dessas informações. Nós somos dependentes. As polícias são escravas de informações. Para poder agir. Então, você tem que fazer o seu P.O., você tem que trazer as denúncias anônimas, você tem que nos comunicar, porque a nossa bola de cristal é você na comunidade. É você, pessoa de bem, que traz o caminho, dá um norte para nós, para que o maquinário policial desenvolva e vá para aquela direção. Essas denúncias podem ser feitas de forma singelosa. A própria lei permite a anônima. Ninguém vai... Nós temos um canal que deve estar aparecendo aqui já, o número, que embora ele é vítima, mas ele é do WhatsApp. Dá para mandar informação, dá para comentar vídeo, foto, falar onde é que está. É anônimo. Se nós for, ah, não estou falando. Falar ali, vítima, você vai ser ouvido uma hora. Se você é vítima, por exemplo, tem coisas que você vai ter que se mover mais normalmente. Por exemplo, vítima. Mas, no contrário, as informações, elas são anônimas. Mesmo você, vítima, quiser falar, pode dar as informações do pedido que a gente faz se direcionar. Então, é importantíssima essa ajuda. E a população tem feito. A comunidade tem ameditado nas polícias, tem nos passado informações, tem cada vez mais estar vendo os nossos esforços, né? Para que isso ocorre. Agora, eu gostaria de fazer um último comentário. Se me permite. Um último, não. Um comentário. Infelizmente, a polícia lida com sintoma. A polícia lida com sintoma. A doença, a causa da doença não é a polícia. Nós temos que ter a cultura, nós temos que ter alimentação, você não ter trabalho, você não ter programas sociais. Essa, essa é a resposta. Não adianta. Eu estou falando aqui, prendi 20, prendi 30. Provavelmente, calma os homicídios, depois volta de novo. Aí, eu vou vir aqui para você e vou falar. Olha, o pessoal, nós perdemos, ficamos, matamos. Precisou, por favor, perdendo. Mas não é isso, cara. O que resolve são programas sociais. Não adianta. Não adianta. Estou correndo toda essa estrada faz tempo. Então, a gente precisa. Os nossos gestores estão aplicando, mas a gente tem que explicar cada vez mais. Estão direcionando para isso. Todos os gestores. Não quero falar de um de outro, de nenhuma ideologia. Mas, de fato, o que causa isso tudo são problemas sociais, cara. São, é a falta da base. É a falta de cultura. Essa onda, como a gente fala aí, deu uma onda aí. Os caras se matando por qualquer bobagem. Teve morte de 10 reais. Dívida de 10 reais, cara. Você entendeu? Então, o que que acontece? Teve morte errada. Então, o tempo mental falava com o cara, mas a pessoa não tinha nada a ver. Mais que um caso. Mais que um caso, com a gente inocente, que não tem nada a ver com a treta ali, cacete. Vocês entenderam? Então, o que que acontece? Eu acho assim, nós temos que... Tem que se acalmar, porque a população tem tempo. Tem que se viver, tem que se aculturar, tem que seguir as regras, quem tem religião, quem tiver, beleza. É uma coisa boa, eu acho. Uma cultura, trabalho, educação, pais. Eu não quero transferir aqui, isso para ninguém, mas eu sou pai também. Eu moro aqui. Moro há seis anos aqui. A família está aqui, está lá e não está tendo isso aí. Nós temos que se envolver. Nós temos que... Nós temos que se envolver com essas crianças. Os pais têm que se envolver mais. Não adianta transferir. Porque começa com os adolescentes. O pai vira... Um monte de adolescente, isso. Um monte de adolescentes aqui, nós ouvimos o BNP. Um monte de adolescente são homens e crimes. E vítimas são homens. Os homens que ficam só, um mês, um mês, um mês, e sai lá. Tem adolescente com mais de dez mortes nas costas, e adolescente morrendo. Adolescente, você fala, qual que é? Os pais têm que se envolver, não entendo? Mas não é nós como cuidar. Não é por isso que vai cuidar a porra desse troço aí, vocês entenderam? Isso é sério. Eu sei que parece papo de réu, mas é verdade esse troço aí. Nós temos que readotar os nossos filhos. Vamos... Nós temos que ter atenção, pai e mãe. Eu sei que é difícil, mas nós temos que fazer isso. Senão, não vai resolver isso. Não vai resolver isso. Eu vou continuar aprendendo. Vou continuar me divertindo, estou dando barra, aprendendo, para me perder, para nós, as polícias. Estamos aí. Trabalhando, eu vou vender. Vamos aqui para isso. Mas não vai resolver isso quando tiver esse tipo de atenção. Maravilha. Uma excelente fala aí. Excelente contribuição do delegado Najib aqui para você, esse seguidor do Portal Borro no Trombone. Queria agradecer mais uma vez a presença do delegado Najib aqui. Muito obrigado pelas fatas, delegado. Prazer estar aqui. Prazer estar com o boca do Trombone aqui, com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores. E sempre que for convidado, virei aqui com o maior prazer, até para explicar à nossa população, os momentos e as fases que a gente está vivendo, que é até uma obrigação e um prazer. Maravilha. Também queremos mencionar aqui que durante essa semana tiveram várias sabatinas aí com os candidatos a Prefeitura de Ponta Grossa. Então, entre nas nossas redes sociais, acompanhe aí as lives, as transmissões estão disponíveis no Facebook. Então, acompanhe aí as propostas principais de cada candidato. Mais uma vez, obrigado, delegado. E obrigado a você que esteve aqui com a gente. Até mais. Legenda Adriana Zanotto